A insegurança já é parte da rotina de comerciantes de Toledo. São vários casos de arrombamentos na cidade. Empresas que já foram invadidas mais de uma vez. E a grande preocupação é que essas situações aumentem também, levando em conta a chegada do fim do ano. A nossa equipe conversou com uma dessas vítimas, empresários ali, que tendem todos os dias como é que vão encontrar o estabelecimento arrombado, com um prejuízo físico, com um prejuízo inclusive emocional, porque a gente faz aqui uma ideia de como fica o sentimento de um empresário que tem a sua loja furtada dessa forma aí. As mulheres se passaram por clientes da loja. A ação foi gravada por câmeras de segurança que mostram um momento que elas olham roupas e outros produtos. Logo vão para um ponto mais discreto. Reparem, uma delas tira da bolsa uma sacola. Escolhem algumas peças e cometem o furto. É um prejuízo no sentido financeiro, né, com a perda de mercadorias aqui na loja. E também eu falo assim que cria um trauma para a gente que é comerciante, né, porque nós todo mundo animado ali trabalhando e de repente a gente percebeu, né, que ali houve esse furto, fomos olhar nas câmeras de segurança e percebemos. Então assim, cria uma insegurança. O prejuízo é de mais de 3 mil reais. Levaram mais de 20 peças de roupas, também bolsa e calçados. E a criminosa foi tão audaciosa que ela chegou aqui na loja e estava com essa bolsa aqui. Era dela. Dentro, a sacola utilizada para conseguir levar os objetos furtados. Quando chegou nesse ponto, ela escolheu uma outra bolsa nova, deixou a dela e levou uma. Saiu tranquilamente, disfarçada, como se a bolsa nova fosse a dela desde o começo. Os clientes, no que estava ao lado, não percebeu. E nós, como comerciante, estamos no dia a dia também, né, não percebemos e conferimos isso nas nossas câmeras de segurança, devido à falta de mercadorias que nós sentimos. A loja fica localizada na Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Toledo, e em plena luz do dia. Ao se passarem com clientes, não levantaram suspeitas. O criminoso, ele não tem uma cara específica, nem uma vestimenta específica. Muitas vezes, marginais cometem crimes, bem vestidos, né, e de uma maneira que poucas pessoas desconfiam. Com a chegada no fim do ano, os empresários se preparam para o aumento nas vendas. Mais gente circulando pelas lojas, e por isso o pedido é de mais segurança. A segurança, tanto assim por parte, mais policiamento da polícia militar aqui no centro, e mais assim como um aviso para os demais comerciantes tomar mais cuidado, tomar algumas providências, né, digamos, investimento em câmaras de segurança, papo de segurança dentro da loja, devido assim de essas pessoas agirem de mau fé, de mau ídole aqui no comércio local. A polícia militar destaca que reforça o policiamento e deve aumentar ainda mais para esta época do ano. Com esse maior fluxo de pessoas, com certeza aumenta também o risco de pequenos furos, pequenos crimes, e é importante que tanto os clientes que frequentam o comércio da nossa cidade, da nossa região, quanto os proprietários desses comércios também fiquem atentos, redobrem a atenção, para evitar o cometimento de pequenos crimes, né. Bem vestidas, mas criminosas. Todo reforço é importante e qualquer suspeita é preciso chamar a polícia.